Mudando de assunto, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e está fazendo crianças se tornarem músicos profissionais. Em Bauru, são três anos de trabalho com mais de 200 alunos. A sintonia de hoje é a mesma de oito anos atrás. Foi o atual regente do Projeto Guri em Bauru que trouxe o Mikael para o grupo com 13 anos. Hoje com 21, o jovem de Piratininga lembra do processo de aprendizado do trombone, um instrumento com o qual ele se familiarizou desde o começo e não largou mais. Eu entrei no projeto por indicação do meu professor, eu fazia aulas na igreja e como ele era professor do projeto, ele me deu sugestão de vir aqui no projeto, aprender um pouco mais sobre o meu instrumento e foi mais ou menos isso que aconteceu na minha vida. O amor pela música fez com que ele buscasse se especializar, além de participar das aulas no projeto, onde hoje também é aprendiz, ele cursou faculdade de música em uma universidade de Bauru, se formou recentemente e foi por meio do projeto que ele teve várias experiências no mundo musical, algumas muito marcantes. A minha primeira foi quando eu era bem novinho. O projeto, antes dos grupos de referência, ele propôs uma viagem para a Argentina para fazer um festival em Buenos Aires e foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha saído nem sequer do estado e do nada a gente estava lá em outro país, foi uma coisa incrível. A experiência com outras pessoas, com outra língua, com cultura diferente, mas ao mesmo tempo fazendo boa música e fazendo o que a gente gosta, todo mundo lido. O projeto existe em Bauru há 13 anos e conta com quase 300 alunos. São crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos que no contraturno escolar participam do curso de iniciação musical com cordas, sopro, percussão, além do canto coral. O projeto funciona sempre no período da tarde. De terça e quinta-feira nós temos as aulas de cordas e canto coral. De quarta e sexta-feira são as aulas de sopros e percussão. A criança vem, escolhe o instrumento, às vezes ela já tem a noção do que ela quer ou às vezes ela vem sem saber o que ela quer, mas ela quer tocar alguma coisa. Tem gente que chega aqui sem conhecer muito sobre a música e alguns instrumentos, mas alguns já têm uma certa noção. O Pedro, de apenas 10 anos, está há 3 anos no projeto e começou por conta dos primos, mas a família toda é envolvida com a música. Meu primo, meu tio, minha prima, eu, meu avô. Ai, tem mais uns primos que eu não conheço que toca, minha mãe falou. Eu tenho um primo que é profissional também. Meu tio e meu primo que é profissional. Você pensa em ser profissional também? Penso. Você quer? Ser profissional trompete. Pode tocar um pouquinho pra gente? Posso. E foi o Pedro que trouxe o Renan pras aulas que hoje eles fazem juntos. O pequeno também diz que não foi tão difícil pegar o jeito. E ainda conta que se inspire em outros alunos com mais tempo de casa, como o Micael. Ele também pretende se tornar músico. Foi bem legal. Comecei a gostar mais do trompete, comecei a estudar mais. E minha mãe pegava um pouco no meu pé. Você também conseguiu dominar o instrumento rapidinho igual a ele? Aham. É? É. Um pouquinho pra gente ver então, por favor. Música Atualmente, não há muitas vagas disponíveis apenas no canto coral. De acordo com a coordenadora, assim que elas abrem, não demora mais de um mês pra preenchê-las. Pra se tornar um aluno do Projeto Guri, é muito simples. Ter a idade pra poder entrar, por exemplo, no coral de 6 a 8, ou nos instrumentos de 8 completos a 18 incompletos. Daí ela também pode fazer o canto coral e o instrumento se ela quiser. Mas estar dentro da idade, estar matriculada na escola, que é um dos documentos que a gente precisa, é da declaração escolar. E os documentos da criança e dos pais. E os documentos da criança e dos pais.